Oi gente, tudo bem? Vou estrear aqui no canal um quadro que chama Dieta dos Famosos. E nesse quadro eu vou conversar com vocês o que os famosos estão fazendo assim de novidades de dieta, de exercício físico. Pra começar, eu vou falar da super poderosa, gente, a Anitta. Ela tá na fase que eu considero a melhor fase da vida, que é a fase Tô Nem Aí. A Anitta, ela o tempo inteiro as pessoas estão pegando no pé dela com essa coisa de corpo perfeito. Ela disse que agora ela não tá assim mais nem aí. E antes, gente, ela assim, ligava muito pra o que as pessoas falavam, ligava muito pra essa coisa de corpo perfeito. Mas que agora ela fala assim, olha, não tô ligando, se você quiser me criticar, vai criticar sozinho. E ela falou assim, não é fácil quando eu tô viajando pelo Brasil, que eu tenho uma equipe comigo o tempo todo, é mais fácil. Mas aí fora do Brasil é difícil. Aí eu tento não ficar o dia todo comendo besteira, sabe? Tento dar uma balanceada de fato. Bom, gente, a Anitta, ela falou que ela não quer mais saber essa coisa de dieta certinha. Ela não quer mais saber coisa de alimentação restrita. E ela falou assim, Eu resolvi não fazer mais dieta. O que eu faço agora é não exagerar. Eu não exagero nas besteiras e não consigo ficar só de dietinha. Então, eu encontrei uma balança. Aí, gente, o que a Anitta fez? Ela não quer mais essa coisa de dieta restrita. Ela tá buscando assim o equilíbrio de não exagerar nas refeições. E em combinação disso, do equilíbrio, ela tá praticando atividade física. E ela falou assim, Hoje é uma dependência. Eu tentei ficar sem atividade física, no caso musculação, por preguiça. E acabei acabando com meu joelho, minha coluna. O corpo inteiro reclama porque eu danço muito. Então, não adianta de repente, sabe? De supetão. E lá no palco eu sempre me preparado antes. Que eu acabo com meu corpo. Então, hoje já virou uma necessidade ter uma preparação física pra entrar no palco. Então, gente, o que a Anitta tá fazendo agora é não exagerar na alimentação. Ela não tá fazendo dieta. Ela não tá com coisa restrita. Ela só tá procurando, sabe? O equilíbrio. Ela tá buscando esse equilíbrio na alimentação com atividade física. Ter uma alimentação assim, equilibrada e fazer atividade física, já é assim uma combinação muito legal. E olha, gente, a Anitta, ela tá tão sim nessa fase. Tô nem aí. Que a prova disso é até o clipe dela, não vai malandra, que ela mostrou a celulite dela assim pro Brasil inteiro. Pra quem falasse assim o que quisesse. Ela disse que essa coisa, sabe? De mostrar a celulite dela, de falar, olha, olha só, tem o mesmo. Foi essa coisa pra desconstruir, sabe? Esse padrão da beleza. Essa coisa de perfeição. Tem que ter bunda lisa. Não pode ter estria. Gente, mulher tem celulite. E ela até falou assim. A minha intenção era essa. Eu acho que a cultura popular é a forma mais rápida e prática pra passar uma mensagem em massa. Então, quando eu coloquei as minhas celulites lá e dei a cara a tapa, foi justamente pra mostrar porque eu estava cansada dessa cobrança. Eu tenho e acabou. Uma vez que botei de fora, ninguém tá mais mexendo o saco e perguntando de celulite, de corpo, quanto que eu emagreci, quanto que eu engordei. Porque sabe que eu vou falar que eu não tô nem aí. E eu fico mais relaxada. Quer saber? Arrasou, Anitta. Gente, tem essa coisa de corpo perfeito, não. Sabe o que é perfeição? É você se olhar no espelho e se aceitar. A gente tem que parar com essa coisa de corpo perfeito. A gente tem celulite, sim. E essa face da Anitta, gente, de tô nem aí, é maravilhosa. Porque só mostra como é muito melhor a gente não se preocupar. Mais bandeira a gente dá, quanto mais a gente liga pra essa coisa de Ai, tão falando de mim, ai, meu corpo. É pior. Mas vão falar. Quando você desencana, tipo, ai, meu, tô nem aí, tenho celulite, não tô ligando, tô bem comigo. As pessoas começam a desencanar, parece disso. É maravilhoso porque a gente para com essa cobrança. Olha, eu não quero fazer dieta, mas eu quero ter um equilíbrio. Ela tem essa consciência. Por mais que ela fala assim, eu não quero fazer dieta, mas ela tem a consciência que tem que ter uma alimentação equilibrada, que é legal não cometer exagero. Eu lembro também, gente, que há um tempo atrás, a Anitta, ela tava master focada em dieta. Ela tava até com a Maíra Cardi. A Maíra tava viajando com ela nos shows. Ela tava com a equipe fazendo receitinhas fit. Só que assim, ela tava totalmente restrita. Quem que consegue, gente, numa realidade de vida, principalmente ela com essa vida master corrida de shows, com carreira internacional, não tem como. Só mostra que restrição não é pra vida inteira. Gente, quer coisa pra vida inteira? É só você fazer uma coisa alimentação equilibrada. Aí vai pra vida inteira. Amei essa sua fase de tô nem aí, falho o que quiser, vou comer o que eu quero, mas eu vou com equilíbrio, sem exagerar, vou fazer uma atividade física. Acho que esse é o caminho, é o caminho da flexibilidade. Essa coisa de ir sem ser neurótica. É isso aí, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtam o vídeo, compartilha com os amigos de vocês, tá? Um beijo e mês pra vocês. Até o próximo Dieta das Famosas. Fui!